Olha só quem tá chegando aqui na casa, o monstro Godzilla. Seja bem-vindo a São Novo Lar, meu querido. Olha aí, ó. É um dos carros que faltavam, ainda falta bastante carro, mas meu bebê já tá na casa nova. E hoje, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo que hoje tudo vai mudar aqui nessa nova mansão dos caçadores de Redelite. Hoje, essa casa deixa de ser dos caçadores de Redelite. Quem tá acompanhando o canal sabe que eles fizeram uma baita festa, acabaram com a casa inteira. E é o seguinte, essa casa agora eu vou usar pra guardar meus carros, guardar minhas bagunças. Uma casa de final de semana. Você tem noção, mano? Vou falar pra vocês nesse vídeo quantos carros eu tenho, e vocês vão ficar de cara. Novo Lar deles aqui, pai? É, uma garagem nova, né? Não tem barracão Londrina que aguenta também, né? Vamos às contagens de carro que eu tenho, antes de iniciar esse vídeo. Lembrando que isso aqui não tô falando pra me achar, ostentação nem nada. Até porque, mano, de verdade, eu não tenho outras casas, eu não tenho apartamento, babuí na praia, eu não tenho nada, mano. O que eu tenho é carro. Eu não invisto em nada, tá ligado? O que eu invisto é em carro, tá ligado? Mas não tô falando pra me achar, de verdade mesmo, mas ó, vamos às contas, ó. Vamos lá. Só que já tem quatro meus, né? Que é os dois Skylines, o GTR e o Mustang. Quatro, a caminhonete. Cinco, o Eclipse, seis. Vamos lá, pai. O Maverick, sete. O Nissan 350Z, oito. A Ferrari, quatro, cinco, oito. Nove. Nossa, tem uns carros secretos que eu não posso falar. Você tem o Alan de Boa. Ah, a Velar, dez. Dez. Você tem uma Discovery Sport. Não, essa eu não tenho. Essa eu não tenho, você é da família. Calma aí, ó, já dez carros, mano. Aqui só tem cinco mil e já quase na tua vaga. Qual mais, pai? Nossa, tem mais. Vai, a Fórmula 11, vai, vou contar como carro. Mano, mas tem mais coisa, velho. Tô esquecendo. Mano, qual que é os comentários que eu esqueci? E moto. Moto um monte. Mas eu sei que eu tenho mais três carros secretos que eu ainda não postei no canal, que eu estou aguardando. E o Maverick? Já falei. Esses três carros estão aguardando a hora dele também, esses carros secretos. Mas enfim, esse vídeo não é sobre carros, mas eu tô pra falar que aqui vai ficar agora meus carrinhos, né, mano? A garajinha deles vai ser aqui, né? E olha aqui o que eu vou fazer, mano. A gente vai começar agora a reformar o antigo Elite, tá ligado? Eu vou reformar a casa, a gente vai começar a guardar tudo, mano, recolher esse lixo que fizeram. Tá, mano, tá um vento aqui da Pega, você pode olhar ali pelo coqueiro, ó, o tempo de chuva tá vindo, mas isso não vai atrapalhar o nosso, nossa reforma. A gente vai começar aqui agora a arrumar as coisas. Esse muro aqui, mano, eu pessoalmente vou pintar ele, tá ligado? Vocês vão ver. Então, Lucas, bora trabalhar? Bora. Só primeiro, deixa eu já fazer uma coisa rápida aqui, que é guardar as cadeiras, se esse aqui vai voar tudo. Então, editor, coloca um time nap isso aí que o bagulho vai demorar. Bora. Ó, galera, em menos de 10 minutos, mesmo meio que chovendo, ventania, praticamente sozinho, o Lucas me deu uma força aqui também. Olha só como já tá outra cara no Elite. Sozinho, mano. Por isso que eu falo, mano, quem acompanhou o canal e viu a festa que os caras fizeram, mano, eles tiveram a coragem de depois da festa vir aqui arrumar a casa, tá ligado? Nem isso, mano, nem isso. Não teve uma consideração. Você fala, ah, Renato, mas você também nem deu tempo pros caras, aí deve ser umas 8 horas da manhã agora. Já é 2h34 e ninguém apareceu aqui ainda, velho. Ninguém. Ninguém apareceu até agora pra dar as caras. Sem falar que tá tendo uma ventaca aqui, que nem eu falei, ó, olha o coqueiro, mano. Os lixos, tá indo tudo pra lá, daqui a pouco tem tudo lá pra rua, aí outra multa que eu vou pagar. Agora, bora dar uma recolhida agora nesses mais grossos. Mas, antes de tudo, eu vou tirar aquilo ali da piscina, mano. Ó, vem comigo tirar a geladeira. A geladeira que eles pediram pra deixar as marmitas deles, ó. Não é a geladeira de última geração, mas tem gente aí que tá precisando de uma geladeira, viu? Esse cara jogou na piscina. Nossa! Cheio de água dentro. Será que estragou? Claro, acho que não. Mano, tá até uma ventaninha aqui, meu Deus. Tudo é saco, mano. Outro dilúvio. É o dilúvio, velho. É o fim dos tempos, não. É fim do Elite. Vou deixar ela de pé aqui secando, louco. Bom, vou deixar a geladeira aqui desaguando pra ver se ela volta a funcionar, né, mano? Aí eu vou doar essa geladeira pra alguém. Se funcionar, né? Amei que funciona. Esses todos aqui, mano, com certeza eles devem ter contratado uma empresa. Eu não vou tirar, vou esperar os caras da empresa virem. Tem bastante LEDs também, acho que é bom tirar, senão vai dar curto, tá ligado? Ó, mano, os caras... Olha isso aqui, Lucas. Mano, os caras não teve coragem de desligar nem os LEDs da festa, mano. Olha isso aqui. Hã? É só tirar da tomada. Olha aí. Mano, que bagulho. Ó, tá vindo uma tempestade. Vai chover tudo. Ó, já tá molhada essa tomada, na verdade. Só fazer isso aqui, mano. Ó, qual a dificuldade, mano? Qual a dificuldade, tá ligado? Eu falo, mano. Ou eu tô ficando muito, muito velho, ou os caras é foda, velho. Eu não sei o que é. Olha aqui, mano. Extensão, velho. Pronto pra cair uma chuva, gente. Você tá ligado o perigo que é isso aqui, velho? Mano, vamos desligar, vamos recolher tudo isso? Me ajuda? Olha aqui, mano. Eu nem tinha visto isso aqui ontem, ó. Olha a iluminação que os caras fizeram, mano. Digo de festa. A gente vai desligar tudo pra tirar da chuva. Só esses equipamentos devem ser caros, tá ligado? Eles devem ter alugado. Aí mole, a queima. Quem vai ter que pagar? Os caras fazem a festa. E ainda o trouxa que tinha que pagar é aqui, ó. Tá atrás da câmera, o trouxa. Eu. Euzinho. Os caras vêm e fazem a festa. Não me convidam, não me avisam. E quem tinha que pagar ainda é eu. Então esse aqui deve ser caro pra caramba. Vamos tirar tudo. Pra não sobrar pra mim, né? Fazer o quê? Mas é que eles não relamar o pé. Eu tenho que, inclusive, eu tenho que ir na portaria bloquear eles daqui. Vou tirar tudo e eu já volto. Vamos filmar vocês? Pode. Autorizado? Autorizado. Então vamos, ó. Seguinte, galera. Acabou de chegar a galera que alugou a iluminação. E fecharam com o Bruno. Mano, começou a chover agora. Olha aqui, chega aí. Eu tirei a iluminação antes de molhar, tá ligado? Se molhar, estraga, mano. Estraga. Olha aí. Acabei de tirar, velho. Pousou a noite ligada aí, velho. Nossa. Que ideia mesmo? Aí vocês viram lá com o Bruno, demorou? Se estragou algum, ele ia sair. Mas, mano, ainda bem... Mano, começou a tempestade, eu fui correndo e tirei, tá ligado? Mas olha aí, ó. Acabei de tirar, mano. Juro? Fala uns, sei lá, uns 30 minutos. E tava tudo ligado. Juro, depois vocês viram a filmagem lá. Aí, mano, e aí? O que você tem que dizer? Hã? Vamos ver, né? Como é que ficou. Vai ter que pagar depois, né? Eu falo, mano. Esse cara é muito moleque, velho. Então tá aí, ó. Os cabos, tudo. Já pode levar tudo aí. Ó, e se tiver algum bagulho queimado com o Bruno, demorou? Bruno Barreto. Ó, a gente tá desmontando agora aqui as tendas que eles fizeram. Mano, pra vocês terem noção, velho. Os caras... Ó, ô, Lucas, você viu? Que não deu meia hora, os caras vêm buscar... Vêm desmontar o elétrica. É só o não, a... A iluminação. A iluminação. Caralho, que mancada, hein? O patrão vai ficar bravo, né? Ó, mas fala que esse ano não foi pra mim, não, tá? Ó, quando você fala, Renato Garcia, pode... Eu vim desmontar, pai. E eu nem tava na festa. A casa é minha. Olha o que fizeram com o meu muro. É, fi. Acabaram com tudo, olha aqui. Eu tô limpando a festa dos outros, velho. Tá vendo? Isso aí é louco. E olha só o que eu achei aqui, gente. Sacar só. Ô, os caras estavam bravos ou não estavam? Olha aqui, de champanhe, fi. Hein, Lucas? Os caras de champanhe, mano. Isso aí é louco, velho. Eu falo, o único colaborador meu que se safa é você, Lucas. Porque o resto... E ninguém chegou até agora, tá, galera? Tô esperando alguém chegar. Vamos só ver. Então é isso, só estamos organizando. Eu tirei a saveira do Léo. Ó, ainda fui gente boa pro Léo. Tirei a saveira do Léo. Por que que ela tá aqui, galera? Porque começou a chover e não pode molhar o som dele. Eu tirei pra não molhar tudo lá dentro, tá ligado? Tô cuidando da saveira dele. Pode ver o que tem. Eu passei a faca aqui, ó, mas eu vou pagar. Então é isso, chama. Olha aí, galera, ó. Olha aí, depois de... Pera aí, segura aí, segura aí, papai. Segura aí. Você tirou? Parabéns, hein? Eu tirei, os caras veiam. Mas molhou a maioria, tá? Nossa, mano, o cara me ligou. Eu já limpei quase tudo, papai. Sério? Vem aqui, vem dar uma olhada. Parabéns, hein? Parabéns, hein? A casa tava um lixo, viu? Não, mano, eu ia vir limpar, eu ia vir aqui agora limpar. É, por quê? Porque só hoje você tem, porque amanhã você já tá bloqueado na portaria. Sério? Aham. Eu chamei até uma galera pra me ajudar a limpar. Cadê, 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 galera? Tá chegando, os anelos, o Vini, eles vão me ajudar a limpar. Fechou, termina o que tem aí, ó. Quero bem limpar, olha, sujo e tudo, mas as elétricas, vocês deixaram tudo ligado, começou a chover. Sorte que eu tava aqui e tirei, mano. É, os caras acabaram de retirar aqui. Fechou? Mano, três horas da tarde, Bruno. Hã? Três horas da tarde, mano. Não, eu tava lá na outra casa. Tá, mas três horas da tarde, pai. Você acordou que horas hoje? Ah, aqui ontem a gente ficou até tarde e depois, né? Não tem nada pra falar, vai vir comentar. Tá chovendo aqui, ó. Parei de limpar lá, porque tá chovendo muito, mano. Muito, 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 ainda faltam aquelas coisas. Mas agora é com você, papai. Limpa o resto ali. Não, pode fechar, vou limpar. Fechou, então. Porque aí depois já não precisa mais vir pra cá, tá? Vai tá bloqueado daí. Já, já. Já vai tá expostada. Com o domínio, demorou? Seu nome também vai tá bloqueado na portaria. Ah, não, vou voltar aí não pra custar. Fechou, demorou. Bom, galera, depois de uma hora, o sol reapareceu de novo, a chuva foi embora. Só veio pra dar uma refrescada mesmo. Só pra sujar os carros e mais nada. Mas tá bom. Agora aqui eu vou poder ter meu cantinho pra lavar meus carros e tal. Porque na outra casa não tem. Porque eu vou comprar uns produtos pra lavar carro. Vai ficar maravilhoso. Chegou mais uma galera aqui pra ajudar o Bruno, né, mano? Eu não vou negar a ajuda, porque realmente tá um caco essa casa. Já tão tirando ali as tiras e tal. Ó, tá voltando a tomar forma de novo, mano. Vou o dia inteiro pra fazer isso, mas tá bom. As tintas eu já mandei comprar, mas só chega amanhã. Então é amanhã que eu vou pintar ali, mas calma. Que eu vou filmar tudo nesse vlog ainda. Aí a piscina ainda tem mais uma cadeira lá dentro. Vou ter que tirar já já. O que tá tirando essa cadeira aí, Lucas? Pegar o bagulho de piscina e tá tirando lá de dentro. Que que cês tão fazendo? Mano, no momento a gente tá limpando a câmera. Pintam, bichão. Pintam, bichão. Que chiquinho. Cês vão aprontar, né, Leandro? Não, Neymar, por favor, não caveta. Não, não vou caveta não. É no Bruno? Não, Bruno. Não demorou. Mano, eu não vou ocupar. Cês tão ocupando aí a galera das festas que foi... Na verdade, é o Bruno e o Boto, mano. Cês não precisam ocupar mais ninguém. São eles. É, não é foi convidado. É uma coisa que cês chamava. Mas, eu acho que já tá bom, papai. Será? Ah, não. Mais? Eu acho que ele merece mais, mano. Ele veio um tapa na sua roça. É que o Bruno é bem juntinho, né? Vai tomar outro, seu lazamento. Tô de fono. Então, vai, quando tiver pronto, cês me avisem. Tá bom. Você vai ajudar? Vou, vou ajudar. Vou tá junto. Aqui, ó, eu já tava guardando meus pneus de drift. Tô, tenho que cobrir melhor esse aqui, né, mano. Pra não juntar dengue nem nada do tipo. Mas, vire e mexe, a gente tá olhando e tal. Aqui vai ficar, né, mano, o meu estoque de pneus. Já tava ficando aqui, porque eu não tenho lugar pra ficar na outra casa. E é isso, mano. A gente vai reestruturando aqui a casa. Esse cantinho aqui, ó, não sei o que eu vou fazer com ele. É um cantinho meio que perdido aqui na casa, né? É uma área sem muita utilização. Deu umas ideias aí pra gente fazer aqui também. Eu tava pensando, galera, já que eu vou ficar com essa casa e tal. Vai ser uma casa de final de semana, de festa. Tava seriamente pensando em trocar esse piso aqui, que fica em volta da piscina. Mas sabe uma parada que cês podem achar estranho? Eu não curti essa cor. Essa cor não é gostosa de ver? Essa cor de piso de piscina? Ah, é massa, né? É, se eu colocar cinza, vai ficar meio... Vai ficar meio atualizado, assim, meio 2020. Mas vai ficar, mano... O que eu gosto dessa casa aqui do Elite, que ela é bem a cara, assim, bem rústica, tá ligado? Bem cara de casa, né? Mas aqui também eu vou pintar essas paredes tudo, né, galera? Porque a gente não conta mais com patrocinadores no Elite. Vou pintar os muros, então. A gente vai dar uma repaginada, até porque tá horrível. E aos poucos, a gente vai dando jeito aqui também, ó. Amanhã eu vou ver se eu lavo esse aqui, que fizeram uma fogueira aqui. Depois, sei lá, eu vou pintar aqui, não sei. Tem que ver como vai fazer. Mas é isso, galera. Aos poucos, vai ficar bom, mano. Agora que é só ver, velho. Eu nunca pintei um muro na minha vida, velho. Nunca. Já mexi com tudo, mano. Menos com bagulho de pintura. Então, vamos ver se eu vou mandar bem aqui, né? Vamos ver se eu vou dominar aqui. Vou pegar uma aqui, já. Vai, então, vai. Vamos, bora, 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 bora. Olha o tanto de... Esse aqui joga onde? Bora, resto de carne, latinha. Cara, só tá aqui, joga no lixo. Hã? No lixo, ali. É melhor jogar... Não, tem terra também melhor jogar. Você que jogou aquela inchada ali em cima, né? Ali em cima, ali, ó. Ali, ó. Lá, lá. Nossa. Vai, arrebenta ele, galera. Ai, filha da mãe. Vai, não defende, não. Agora você vai... Toma, nossa. Nossa. Arrebenta ele, galera. Vai, safado. Vai, afeta aqui, ó. Seu safado. Nossa, cabeça. Que isso? Nossa. Encerrebenta ele, galera. Que graças a ele. Nossa, os três não conseguem. Agora, agora é hora de espancar ele, galera. Dá um chá de cueca nele, Leandr. Chá de cueca, chá de cueca, chá de cueca. Pega, pega. Chá de cueca, chá de cueca. Puxa, 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 puxa. Tá puxado. Tá puxado aqui. Não. Puxa, 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 puxa até o... Não, não é sorte. Essa cueca, caralho. Puxa, 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 puxa. Tá rasgado, tá rasgado. Essa cueca é a minha avó que deu. Vai, galera, rasga, rasga. Nossa. Eu vou matar. Merece é pouco. Então, é isso, galera. Conforme for acontecendo as coisas aqui, eu vou filmando pra vocês. Mas olha essa garagem linda, mano. Olha isso aqui, velho. Tem que falar. Olha esse carro, mano. Que coisa mais perfeita, mais linda. Isso é louco. Olha isso. Chama. Isso é louco, mano. Os caras estão aprontando. Ai, vai avançar o teto. A mão solta do teto, viado. Ai, ai. Ai, o teto. Eu quero saber rasgar a minha cueca. Vazaram. Vazaram, foram embora. Bom, galera, hoje já é outro dia. Acabei de passar ali na portaria, mano. Já os meninos aqui do Elite já foram desconsagrados, como eu falo. E agora chegou a hora de eu pintar esse muro. Nunca pintei um muro na minha vida, mas eu vou tentar. Já compramos tinta, já compramos tudo. Vamos ver como vai ser o bagulho agora. Vamos ver se vai ficar bom. Olha, para falar que eu estou mentindo, olha. Estão os bagulho aqui de tinta, mano. Vamos ver se vai dar certo isso. Juro, nunca fiz isso, mas vamos ver. Tomara que não chuva também. E bora. Olha, vamos lá, hein. Ai, meu Deus. Acho que eu vou fazer uma bagunça, gente do céu. Ai, só vamos ver. Olha, vamos ver. Tem que passar aqui daí? Pode ter o excesso, é isso? Isso. É, você começa de baixo e aí você vem... Isso, começa lá embaixo e aí vem espalhando. Aí vem fazendo o negócio que você está fazendo ali. Aí joga lá em cima. Isso. Olha, eu quebrei. Nossa, mas é demorado assim mesmo? É. Isso, aí joga lá em cima, pode jogar. Aí você vem espalhando. Porra, diabos. É. Vai demorar bom caralho isso aqui. Sim. Por isso que eles falam que tem que passar o negócio é passar. Tem que passar uma mão, duas. O que eu vou fazer? Vocês estão me cuidando? Só bora, papai. Chama. Editor, manda um vídeo que eu vou pintar esse muro inteiro. Bora. Bora. Próximo. 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 Já pintei essa parte. E agora, ó. Quero dar uns parabéns, né? Porque todo mundo que pichou aqui, você foi a única. Ó, vai. Vou dar uma moral para você. Você mandou uma mensagem para mim e falou que você ia pintar onde você pichou. Porque você veio que pichou. Você pode me explicar, Bruna, de quem que fez esse coração? Não, cachorra, 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 cachorra Tá bom? Ele caga o coração Que letra feia, velho Ficou bonitinho, vai, ficou lindo Ela pichou aqui também, a festa inteira, agora cadê aqueles 40 caras que estavam aqui pichando esse muro? Cadê essa galera toda aí, cadê? Só voltou você, você voltou pra reparar o seu dano, né? Então vamos, Jota, você também, vamos junto, né? É, é É, eu não pichei, irmão Caralho, mano, eu também não pichei, eu tô aqui Ah, cara, mas tá bom, eu vou te ajudar, vai Vamos nós três? Vamos, vamos Você vai lá daquela IR, lá para frente, tá bom? Mano, vai nós três pintar aqui juntos, vai ser mais rápido ainda Então bora Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pinta aí, talvez eu vou ter que passar mais uma demanda, mais uma demanda aqui, tá ligado? Ficou meio estranho, mas aí a gente vai fazer isso, mas vai ficar bom Gente, foi de umas meia hora A gente começou a pintar essa parte aqui agora, tá vendo? Já pintamos tudo aqui, a tinta tá secando ainda Aí, até o lomba tá ajudando nós Olha aí, ó É, lomba, até você que pichou o muro vai ajudar nós agora, hein? Não, eu não pichei, não Ah, para, mas você tava na festa Eu tava firme, me chamaram pra sacar, hein? Ah, é? Entrei de gaiato, tô de gaiato Aí, ó, vai embora, pai Não dá nada Eu também tô ajudando aqui a pintar, gente, ó E é o seguinte, o que eu tô aproveitando Como eu comprei bastante tinta Eu vou pintar os muros, porque os muros tá bem feio, mano Ó, tem bastante marca aqui, ó E como é uma casa, né, mano Que o trimestre a gente vai tá usando aí pra fazer umas festas Olha aí, ó, bastante marca de gato, sei lá Tá vendo? Tá bem feio Vou pintar até esse aqui, ó Lomba, até esse aqui não vai pintar, hein? Aí, ó Vambora Chama Vamos pintar tudo aí A casa vai ficar bonitona agora Finalização já, hein, ó Eu acho que vai ter que passar uma segunda de mão Tá Tá bem? Tá bem? Ai, não, meu Não, não Se ferrou, hein? Foi fechado no meu muro Termina aí, rapaz Você se ferrou, hein, filha Vai entrar numa com o homem, ó Você se ferrou Vazou ainda o filho da mãe Nossa, que lamaceira que ficou Meu Deus do céu Boa sorte, viu? Boa sorte Se lascou Termina aí, vai Termina aí Não teremos, velho Eu gostar Dessa calça, tá? Gostar Essa é a minha regata favorita, mano Acabou com ela Acabou com ela Vai lá Mas não só ela Qualquer um que viesse aqui e pichou meu muro Iria pro pau também, né? Ah, com certeza É, papai Só que ninguém veio ajudar Pelo menos ela veio Então ela veio Ponto positivo pra ela, né? Relaxa Tá tudo certo agora Tá tendo um churrasquinho agora Churrasquinho deles Olha, não tem nenhum tipo de elite aqui, tá ligado? Não, não tem Só nós, mano Elite tá proibido É, ué Já era Acabou Você se apossou Se apossou Oficialmente se apossou da casa, é isso Já era, acabou Acabou Cara, tá já nessa Casa do Renatinha agora E chama, pai Bom, galera Já é o terceiro dia Que eu tô gravando esse vídeo, mano Ontem, ó Que nem eu mostrei pra vocês Acabou escurecendo Eu consegui filmar o resto, ó Mas a gente pintou Toda a lateral da casa Porém Hoje eu vim pra cá E vi que eu vou ter que passar Uma segunda mão Olha isso, ó Pra você reparar Não sei se dá pra reparar, ó Mas ainda dá pra ver os sprays, tá ligado? Vou ter que passar uma segunda de mão, né, mano? Que bagulho tá feio Mas isso vai ficar pra um outro vídeo, mano Vou fazer ainda um vídeo mais completo É, a gente vai agora pegar Mesmo dar uma geral nessa casa completa Então assista o próximo vídeo aí E bora, galera Ó, já trouxe a maioria dos carros pra cá O GTR eu levei hoje lá na oficina Que ele tava dando uns biol lá no intercooler dele Enfim Mas é isso, galera Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto Olha lá, é isso? Ui, ui Se você gostou do vídeo, deixa o like Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí